...e me voltei pela luta pela ampliação do direito à educação. Eu acho que é importante que cada vez mais, indiferente do lugar onde a gente esteja, a gente milite, batalhe, lute para ampliar direitos e não para reduzir direitos. Nos últimos anos do nosso país, nós garantimos ampliação de direitos para milhares de sujeitos que foram sempre invisíveis para as políticas públicas. E no âmbito da educação, eu quero falar da juventude negra, que não tinha direito para alcançar a universidade. Eu quero falar de milhares de estudantes com deficiência, que passaram a vida sem ser levada no nosso país. Quero falar de milhares de mulheres que também ficaram instruídos do direito à educação. Nós não podemos deixar de forças conservadoras, de forçar por terra, tudo de nós conquistamos. Muito mais do que a gente fala, juventude. Foram a todos aqueles que querem negar os nossos direitos. Mulherada, nossa força é muito grande. Nós construímos o nosso país que nós vamos baixar, de forçar na cultura. Gente, a luta é aqui e agora.